A Viviane vai trazer pra gente a programação Verão Maior, vamos saber aí como é que vai ser, né minha querida? Boa tarde você, boa tarde pro Gilson. Olá Tony, boa tarde, volto aqui com a programação. Eu sei que hoje ainda é segunda-feira, o pessoal ainda tá se recuperando do final do fim de semana, né? Mas mesmo assim eu vou passar a programação, porque tem aí quatro dias pra se organizar, pra se programar e pra curtir a festa que vai acontecer aqui, a festa musical que acontecerá aqui no litoral do Paraná. E começa aqui com a gente no Estúdio Praia TVCI, às sete da noite desta sexta-feira. Teremos Douglas Ramalho cantando aí bastante pop internacional, sertanejo, pro pessoal que gosta de curtir assim finzinho de tarde, início de noite, é só chegar aqui até o Estúdio Praia TVCI. Logo na sequência teremos a banda Pimenta Rosa, que continuará com os pocket shows aqui no estúdio da TVCI. Mas às 9h50 começam os grandes shows. É a estreia dessa temporada de shows do Governo do Estado, promovido pelo Governo do Estado. E na sexta-feira tem dois grandes shows. Um deles aqui em Matinhos, né? A estrutura já está finalizada praticamente, já está sendo montada, que é com o grupo sertanejo, com a dupla sertaneja, perdão, Hugo e Guilherme. Você que gosta de sertanejo, a partir das 9h50 começa o show. Em Pontal do Paraná também tem show, mas daí é pra quem gosta de uma música mais antiga. É roupa nova, sexta-feira, no Balneário de Mar e Sol. Esse show também, né, de grande porte, que atrai sempre grande, grande número de pessoas. No sábado, também em Pontal do Paraná, a dupla sertaneja Ricker e Renner estará presente. Já aqui no nosso estúdio, sábado teremos duas atrações, dois pocket shows. Um deles começa às sete da noite, com o DJ Eric Chien, e logo em seguida a conhecida banda Mangali. É isso, tem bastante programação, bastante música, tem tempo ainda pro pessoal se organizar e conferir. Tem pop, tem internacional, tem sertanejo, tem música mais antiga, mais tradicional, tem pra todos os gostos. Volto com você, Tony. Valeu, querida. Tem aí, é só o começo do que vem por aí ainda. Bom trabalho pra vocês. Só o começo de toda uma programação, só shows-aça, você viu aí, né?